e oito hoje dia primeiro de fevereiro estamos aqui começando Start Me Up edição especial Campus Party Brasil dois mil e dezoito hashtag CPBR onze hashtag Guique ao vivo manda aí a sua pergunta agora vinte e três graus em São Paulo Zona Norte como eu tô falando todos esses dias lá fora tá gostoso mas aqui dentro tá fervendo e o que vai fervendo é a conversa que a gente vai ter no Start Me Up de hoje uma super mega empreendedora ela é cofundadora e diretora de projetos da Tamboro Maíra Pimentel veio direto da do Rio de Janeiro importada do Rio de Janeiro importada do Rio de Janeiro aqui pra nossa edição bem-vinda aqui a Campus Party Maíra obrigada muito feliz de estar aqui com vocês legal estamos diretamente do estúdio móvel da Rádio Geek aqui no pavilhão de exposições do Anhembi então se você ouvir algum som um pouco diferente do que você tá acostumado é porque ao redor aqui da rádio tá acontecendo um monte de atividade legal tem até um carro aqui com motor V8 que de vez em quando eles ligam e fica um barulhão então não se assusta vamos lembrar aí também ouvinte vai lá no facebook.com barra rádio Geek BR participa com a gente tem muita informação e mande as suas perguntas bom empreendedorismo start me up é um programa que fala sobre startups focadas em inovação e tecnologia empreendedorismo como se chega lá como se mantém no sucesso quem são os unicórnios agora a gente já tem o primeiro unicórnio real brasileiro a 99 parabéns aos nossos amigos da 99 a gente rolou pague seguro também né na semana passada eu tava no evento aqui preparando eu nem vi ia rolar o IPO na nos Estados Unidos não consegui fazer todos os double checks não mas acho que hoje eu vi aqui no evento que pague seguro também não sei qual foi a avaliação final mas acho que temos o nosso segundo aí ah que maravilha então tomara que a bom sinal bom sinal tomara que a tambor seja a terceira então assim seja maíra a gente vai falar então aí sobre é educação né que a tambor trabalha sobre educação bom bem venda e fala sobre a tambor para os nossos ouvintes tá bom então vamos lá primeiro muito legal tá aqui é esse fervor que tanto fala aí da campus party é daquela puçação né e a gente veio participar exatamente para se inspirar beber mais da fonte de tudo que tá rolando de conteúdo legal e de inovação na área a tambor a gente já tá seis anos rodando é somos uma empresa de educação com uma pegada fortíssima de inovação nossa história começou em seis anos com educação básica escolas mas há três anos a gente começou a trabalhar diretamente com o público que tem a cara da galera aqui a campuseira da campus party né começamos a trabalhar com jovens que estão no ensino superior é e aí trabalhando com o desenvolvimento das tais competências do futuro que não são do futuro são do presente né é então toda essa discussão sobre o mundo em constante transformação mercado que não para de mudar para opções que sequer existem é nesse contexto que a tamboro chega desenvolvendo habilidades e competências que tem muito a ver com a parte socioemocional comportamental que são demandas prementes aí do mercado na vida pessoal e profissional né essa é a nossa pegada e a tamboro ela é a sede no Rio de Janeiro isso a nossa base é Rio mas agora a gente tá ampliando criamos uma nova unidade de negócios exatamente para trabalhar com varejo e corporativo e a gente agora tá com uma célula aqui em sampa no cívico que é um co-work que só trabalha com negócios de impacto social que é o nosso caso né que legal vamos fazer um dicionário aqui para o nosso ouvinte eu gosto sempre de começar as reuniões são reuniões é corporativas e no caso do site minha eu gosto de fazer o dicionário legal é a tamboro é uma empresa que tem uma solução de educação ou ela prepara conteúdo educativo vamos vamos colocar esse dicionário aí explicar exatamente o que a tamboro faz para o ouvinte tá bom então vamos lá a gente bebeu em fontes é globais de tendências que são postas como irreversíveis na área de educação então a gente montou uma plataforma web e aplicativo móvel essa plataforma trabalha com conceito de gamificação então a gente trabalha com gamification para engajar mobilizar e deixar a galera que está aprendendo no nosso ambiente cada vez mais mobilizado a gente trabalha muito com algoritmos né então para ser cada vez mais preciso e garantir que de fato quem entrou está aprendendo de verdade desenvolvendo de verdade uma competência uma habilidade a gente tem muitos algoritmos trabalhamos com o conceito de personalização da aprendizagem né cada um aprende no ritmo numa forma de um jeito diferente então a gente trabalha com recursos multimídia diferentes dentro do ambiente e um dos aspectos que eu acho que são os mais legais na plataforma é a questão da aprendizagem ativa que que é isso né a gente não aprende dirigir lendo uma apostila a gente aprende a dirigir dirigindo então a gente consegue mesmo no ambiente online à distância ou pelo celular fazer com que jovens jovens adultos jovens profissionais interajam e troquem experiência né então eu faço participo de um desafio dentro da plataforma tambouro é público uma possível proposta para resolver um problema como sei lá o problema do aquecimento global tá e aí eu vou interagir com outras pessoas que estão dando outras ideias eu vou avaliar a ideia dos outros os outros vão me avaliar e isso faz com que essa aprendizagem seja uma aprendizagem ativa de verdade né isso tudo em escala porque a plataforma online pode ser acessada de qualquer lugar em time mas a tambouro ela é uma empresa que vende soluções para escolas e professores ou ela tem seu próprio conteúdo educacional a gente tem o nosso próprio conteúdo é o foco até né tô falando muito da dessa nova unidade de negócios que pra gente é super importante a galera toda saber e a gente agora tá trabalhando com o público mais adulto né é e a gente tem não só a plataforma tecnológica como a metodologia e o conteúdo então na hora que você entra na tambouro você pode por exemplo acessar um curso para desenvolver o seu pensamento criativo ou desenvolver a sua habilidade de comunicação oral né para você conseguir mandar bem nos pitches ou conseguir defender uma ideia com mais clareza então a gente vai montando cursos que são trilhas e essas trilhas rodam dentro desse ambiente online que é a nossa solução né entendi então ela não é um marketplace de cursos onde vários professores do mundo inteiro podem colocar lá não na verdade a nossa ideia é sempre trabalhar com parcerias de conteúdo então isso já é bem legal se levantar essa bola porque quem tiver ouvindo a gente na rádio geek agora e produzir conteúdo que seja um conteúdo relevante legal com uma metodologia comprovada nessas novas habilidades e competências aí do século 21 só entrar em contato com a gente posso mandar um e-mail claro várias vezes então é quem desenvolver conteúdo legal e tiver metodologia comprovada pode ser um parceiro entre em contato e-mail é contato arroba tambouro ponto com ponto br e aí vai ser super legal a gente poder interagir com quem é desenvolvedor de conteúdo também legal eu vou deixar uma pergunta no ar que a gente vai ouvir uma música e na volta você vai me responder eu quero saber como é que a tambouro faz para crescer e como que a tambouro percebeu o movimento para crescer dentro disso tá nós vamos ouvir agora alien farm smooth criminal e voltamos já rádio geek apaixonados pelo que fazem meio-dia e dezenove dia primeiro de fevereiro diretamente do estúdio móvel da rádio geek aqui no aembi são paulo quem não conhece o pavilhão do aembi fica na marginal próximo da marginal tietê na zona norte de são paulo está lotado desde o primeiro dia a galera passando a madrugada ontem teve show da banda rádio geek meia noite e quarenta meia noite e cinquenta mais ou menos show de jazz da banda rádio geek em breve aí no nosso youtube rádio geek br eu tô com a maíra da tambora maíra que veio importada maíra pimentel veio importada diretamente do rio de janeiro na sede da tambouro né maíra e antes da música eu perguntei pra ela nesse mundo aí da de startup de empreendedorismo como é que se faz pra crescer como é que a tambouro percebeu o movimento aí pra dentro disso tudo pra seguir adiante então é acho que essa pergunta é maravilhosa a gente começou há seis anos como eu te disse a operar né de verdade e eu acho que tem uma característica no empreendedor que é fundamental que é conseguir estar atento a tudo que está acontecendo no mercado e ter a flexibilidade e agilidade de mudar né pra atender a demanda então acho que o empreendedor tem que tomar muito cuidado pra não desenvolver aquilo que ele acha que é legal mas desenvolver soluções que são incríveis mas que respondem a problemas reais né e com a tambouro a gente nesses últimos três anos começou a ingressar nessa linha aí de trabalhar competências e habilidades que não são técnicas né são as tais comportamentais socioemocionais que o povo tem falado muito aí e isso na verdade fez com que a gente ampliasse a nossa área de atuação a gente começou com escolas mas hoje a energia da empresa está essencialmente concentrada para alavancar e por isso inclusive a gente chegou agora com essa célula em São Paulo para alavancar essa unidade de negócios para venda no varejo e para venda para empresas né aí essencialmente pensando treinamento e recrutamento e seleção então acho que esse dentro dos desafios do empreendedor e para a gente poder pensar escala tem a flexibilidade gente boa talento né talento é fundamental sim e aí já aproveito para falar que a gente está sempre atrás de talentos na área de desenvolvimento mobile web é então vou repetir o nosso e-mail contato arroba tambouro ponto com ponto br é quem tiver afim de tomar um café conhecer um pouco da gente seja em sampa no rio ou em qualquer lugar do brasil ou do mundo que esteja nos ouvindo a gente trabalha pra caramba também com uma galera remotamente então importante é ter gente boa para ajudar a crescer né legal bom é esse a tambouro é uma empresa que está no mundo da inovação tanto que vocês estão aqui na campus party o maior hub nacional de inovação eu conversei com o tonico ontem aqui a gente falou exatamente disso né a campus party virou o hub das maiores cabeças aí da nova geração vem gente do brasil inteiro de caravanas né e você está falando aí também sobre a questão da mão de obra é estando no mercado tão inovador tão à frente tecnologia precisando de mão de obra super especializada super antenada tá fácil tá difícil o que que você me diz aí e a tambouro vai ajudar essas pessoas aí com os seus cursos perfeito é eu acho que é um desafio tem muita gente boa a gente está num contexto brasileiro pesado né alto índice de desemprego e ao mesmo tempo uma série de postos de trabalho oportunidades de trabalho em aberto que muitas vezes não são preenchidas por conta de capacidade né seja capacidade técnica seja pela ausência dessas competências que é onde a tambouro se propõe a contribuir com a formação dessa galera né é então tem a gente tem acompanhado muito esse universo dos contratantes e o que a maior parte deles diz seja uma grande empresa média ou pequeno porte é cara às vezes eu contrato o cara porque ele tecnicamente é muito bom mas na hora H ele não consegue trabalhar em equipe ele não tem flexibilidade ele não tem condições de lidar com problema complexo e aí muitas vezes ele é demitido por isso o que é frustrante para quem é demitido e para a própria para o próprio empregador né então quando a gente abriu essa nova unidade de negócios da tambouro foi exatamente para ajudar especialmente esse essa galera que está aí nos seus cinco anos iniciais de vida profissional que ainda não tem uma trajetória um legado tão grande ainda não teve a oportunidade de na prática desenvolver essas habilidades e a gente brinca que você não precisa aprender isso sofrendo na dor você pode aprender isso de um jeito muito mais lúdico divertido porque tem metodologia e a tecnologia e inovação ajudam para caramba né então é aí que a tambouro entra né no processo de formar esses jovens que estão aí trilhando o início da sua vida profissional. Bom Maíra eu sei que você chegou ontem você já estava na campus party andando aí no meio da garotada das bancadas e você como empreendedora fundadora da empresa me fala uma coisa você está sentindo que a galera mesmo sendo um profissional de uma empresa a gente é um intra empreendedorismo você tem um empreendedorismo quem quer montar a sua própria empresa né você está sentindo que essa turminha daqui da da campus party eles têm uma visão clara sobre o mercado sobre empreendedorismo? Olha vou ser sincera vendo circulando pelos palcos né e vendo inclusive a pauta eu acho que essa campus party em especial iluminou bastante a questão da educação né e eu acho que isso não é à toa né tem uma intenção é a minha sensação é que cada vez mais a gente tem acesso a muito conteúdo as escolas e universidades ou cursos técnicos né muitas vezes não conseguem dialogar com a realidade do mercado então a minha sensação é que a gente tem uma galera circulando aqui na campus party sedenta por conteúdo mais estruturado mas ao mesmo tempo bem prático de ok como é que eu faço de verdade para empreender seja empreender no meu negócio seja empreender na minha vida pessoal seja empreender dentro da organização que eu estou né ontem eu estava circulando vendo a galera da gama estava vendo o Junqueira falar e ele estava falando um pouco sobre isso né sobre o espírito né o brilho no olho na hora que essa galera seja o cara que quer empreender sozinho que quer empreender dentro de uma empresa seja uma empresa grande ou uma empresa que está iniciando uma startup ele tem que ter esse espírito de seu dono do negócio né ele tem que ter a clareza de que ele está chegando para fazer a diferença disposto a disposto a circular entre áreas a aprender aprender o tempo inteiro né acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje despertar a curiosidade despertar esse tesão e aprender sem parar né porque se a gente não fizer isso cara assim vamos chapar com a cara no muro né então acho que um dos desafios que a tambouro se propôs a responder é exatamente trabalhar com uma linguagem que é uma linguagem jovem contemporânea dando conta de ensinar aquilo que a gente não aprende na escola nem na universidade a gente vai aprendendo na vida apanhando e a gente descobriu um jeito de aprender isso de um jeito diferente legal sem sofrimento bom maira você é diretora de projetos então você lida também diretamente com tecnologia é vamos aprofundar um pouco tá é antigamente não tão antigamente assim eu sou formado em 99 em ciência da computação e na minha época estava no auge o PMI que é a gestão tradicional de projetos cascata depois entrou não é que entrou veio antes mas enfim o agile veio realmente se popularizou depois hoje se fala muito de sprang já trabalhei projetos gigantes com PMI com cascata eu trabalhei projetos gigantes com o sprang fui fui pmp fui super master certificado aquela coisa toda hoje em dia a certificação de um gerente de projetos ou de super master é importante e qual a tendência na gestão de projetos que você vê no mercado vamos lá então é eu acho que a certificação ela cada vez é ela o conceito de certificação tá mudando muito né é o diploma do ensino superior ou uma certificação específica tinha um determinado papel acho que até alguns anos atrás e isso tá sendo desconstruído né porque eu acho que a prática que tem se mostrado de fato a principal principal certificador na hora que você vai contratar alguém é vou te falar pela experiência da tamboro e de outros negócios que eu já conduzi né mesmo que não como como empreendedora é óbvio que muitas vezes a certificação te ajuda a filtrar o profissional né então você tem lá um funil gente pra caramba você vai afunilando muitas vezes buscando entender através da certificação o que a gente começou a procurar na tamboro foi muito mais criar técnicas para em escala poder validar e testar na prática o conhecimento daquele profissional menos preocupado com a certificação formal que ele tinha mas muito mais com a habilidade que ele foi desenvolvendo dentro das experiências reais que ele teve aí eu volto a analogia do dirigir tendo lendo apostila e passando na prova e ok agora vamos lá manobra estacionando a ladeira né e coisas do tipo então hoje o que a gente faz na tamboro a nossa experiência que a gente muitas vezes mistura bebe dessas várias fontes né seja no conceito de gestão em cascata seja numa lógica de scrum de metodologias mais ágeis de acompanhamento né com shorts mais curtos é de entregas isso tem sido pra gente o a nossa estratégia né a nossa tática de guerrilha pra conseguir desenvolver as coisas no menor tempo possível mas com a maior eficiência né numa entrevista no primeiro bate-papo você já consegue identificar um bom gestor de projetos é eu acho que você pode ter alguns bons insights né é a gente agora até tá criou o nosso primeiro case a gente lançou agora no finalzinho do ano o primeiro programa de estágio da tamboro e o nosso processo seletivo ele tá acontecendo inicialmente às cegas eu não sei quem são os candidatos é o cara se inscreve online ele passa por uma bateria de desafios foi praticamente um mês e meio né esse programa de seleção onde eu só vou descobrir no final aqueles que tiveram o melhor desempenho em criatividade comunicação resolução de problemas e aí é um desafio para diferentes áreas de formação né eu tenho cara de comunicação eu tenho desenvolvedor eu tenho engenheiro de produção todo mundo participando do mesmo processo e aí lá no final é que eu de fato vou entrevistar esse cara depois que eu vi o vídeo currículo que ele mandou depois que ele participou de uma série de atividades então acho que é uma tendência não só da tamboro mas uma tendência global que pra gente encontrar talentos que estão espalhados aí por esse Brasil enorme que a gente tem não vai ser num tete a tete presencial ou num currículo legal a gente vai validar isso né perfeito maíra nós vamos fazer um pequeno break você ouvinte que tá aí rádio geek rádio geek br ponto com ponto br corre no facebook ponto com barra rádio geek br tem muita informação aqui da campus party nós ainda temos hoje amanhã e sábado de muito conteúdo a rádio geek rádio oficial do evento uma das das instituições aqui que mais gera conteúdo então cola lá curta compartilha com seus amigos rádio geek apaixonados pelo que fazem estúdio móvel da rádio geek inovação e tecnologia para levar para você o melhor som a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da campus party dois mil e dezoito rádio geek a rádio oficial da campus party Brasil que tal estudar em uma faculdade que é referência nas áreas de ti gestão e design e uma faculdade que tem noventa e oito por cento de empregabilidade no mercado já no segundo semestre que tem aulas gravadas para você assistir onde e quando quiser cursos com avaliações positivas no guia do estudante e nadmec e que você cria sua própria startup no final do curso venha para a faculdade que vai mudar o seu futuro venha para a faculdade impacta conheça mais em impacta ponto edu ponto br aqui a tecnologia muda o seu futuro whatsapp da rádio geek onze nove sete três um três meia meia dezessete computadores pichal gamer rtb os melhores computadores gamer do brasil só na melhor loja gamer da américa latina para mais acesse www.pichal.com.br barra computadores rádio geek energia de sobra pra você resistir e seguir em busca do que realmente quer aqui na campus party pode vir com o tnt além do regular o tnt conta com sabores tangerina e maçã verde e pra você que não quer sair da dieta o tnt zero açúcar tem toda a energia do tnt com apenas onze calorias por lata e na campus party você ainda encontra o tnt sound pack com quatro latas de tnt regular e o melhor ele ainda vira um amplificador de celular encare tudo que vem pela frente e bata no peito pra dizer pode ver rádio geek br ponto com ponto br rádio geek a rádio oficial da campus party brasil cadeiras dt três ergonomia design conforto e garantia total a cadeira gamer mais vendida do brasil o equipamento essencial para todos os seus games acesse www.dt3sports.com.br e suba de nível peça sua música pelo whatsapp da rádio geek onze nove sete três um três e eu errei em entonação onze nove sete três um três meia meia dezessete campuseiros do meu brasil já pensaram em como a campus party pode ficar ainda melhor difícil né isso aqui é o paraíso mesmo agora se você ama a galinha caipira isso mesmo galinha caipira temos uma grande novidade que vai fazer você pirar duvida eu tô falando do novo cup noodles galinha caipira picante o sabor galinha caipira que você conhece agora com pimenta e aí vai encarar ou vai sair correndo se eu fosse você abraçava a pimenta e pirava de vez cup noodles abriu pirou estúdio móvel da rádio geek inovação e tecnologia para levar para você o melhor som a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da campus party dois mil e dois oito new news the power of love e o hino do mundo geek aqui na rádio geek diretamente do filme de volta para o futuro claro quem não conhece essa música estamos aqui meio-dia e trinta e oito dia primeiro de fevereiro diretamente do estúdio móvel da rádio geek no pavilhão de exposições do iambi em são paulo zona norte agora vinte e sete graus lá fora né porque aqui já passou de mil já tô até cansado nem vou falar mais isso nem vou falar mais isso a maíra foi a última a ouvir isso duvido bom estamos aqui no start me up edição especial de campus party falando com a maíra que é fundadora cofundadora e diretora de projetos da tambora uma empresa com sede no rio de janeiro e que está em sua expansão aí pelas trinta e oito galáxias conhecidas e estamos falando de empreendedorismo na no mundo da educação falando empreendedorismo no mundo da educação maíra tem que ser um negócio social né assim além de ser viável economicamente o negócio tem que ser tem que ter um fundamento social uma forma inovadora de criar e desenvolver soluções né o que você tem a dizer sobre isso é a tambora ela é conhecida como um negócio de impacto social né a gente nasceu na verdade com com essa vocação isso é o nosso dna é a gente sempre olhou para a educação na verdade como a grande estratégia para o desenvolvimento humano então se você pensa um país de fato desenvolvido ele é desenvolvido por pessoas essas pessoas têm que estar bem formadas preparadas e por isso então pensar um negócio que fosse economicamente sustentável é viável escalável é que pudesse pensar começar local né mas a gente tem desejo também de internacionalizar é sair aí apenas também do do território brasileiro é já que esses desafios né do de um mundo que não para de mudar de um mercado em constante transformação com uma discussão cada vez mais quente em relação às profissões do futuro que é um futuro que já é daqui a pouco né quase depois de amanhã então isso é uma discussão global é um desafio global que automação inteligência artificial machine learning isso tudo tá acho que tá mexendo muito com as grandes estruturas empresas e indústrias assim como mexe com todos nós né no cpf no cnpj também é então pra tamboro assim o nosso nosso drive sempre foi garantir que a gente seria uma referência na área de inovação e desenvolvimento de competências do século 21 é o tempo inteiro conectado com a preocupação e a relevância de gerar impacto social e fazer a diferença da vida das pessoas porque quando a gente fala em treinamento desenvolvimento né do cara saber se comunicar melhor ser capaz de resolver um problema complexo desenvolver o pensamento criativo isso não é só pra profissão isso é na vida pessoal a gente lida com isso o tempo inteiro né então é tudo que a gente faz acredita na tambora para fazer com que as pessoas de fato estejam mais preparadas para serem livres e faz competentes e fazerem o que elas quiserem das suas vidas né isso é gerar impacto antigamente tinha um RH né recursos humanos depois virou talentos humanos e agora o que que a tamboro traz aí é nesse novo perfil do 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 da educação a gente tem estudado pesquisado e desenvolvido muita coisa olhando para essa questão do desenvolvimento né é e da da questão do dos talentos e talentos onde você tem que respeitar a individualidade de cada um que eu acho que é um outro grande desafio mas que a tecnologia nos ajuda né porque os algoritmos permitem que a gente em escala consiga respeitar o ritmo o tempo e personalizar inclusive essa experiência para cada pessoa é eu acho que hoje o as áreas de gente é time talentos enfim os antigos RH estão se deparando com o desafio não só de identificar essas pessoas né atrair e manter né eu acho que a retenção é um outro grande desafio retenção é um dos grandes desafios né cara ontem também em algum eu sou péssima com nomes mas ouvi falar também que google que né a princesa dos olhos né ou a das empresas mais desejadas o índice de permanência dos profissionais da empresa ficou em torno de dois anos dois anos dois anos não sei eu não sei o quão esse dado é real eu ouvi ontem por aqui mas se você pensar que a pessoa leva aí uns três ou quatro meses para se adaptar quer dizer é isso a gente está falando de praticamente um ano e meio um ano e meio de profissional de profissional então assim a coisa de identificar o propósito de fazer esse cara ter o brilho no olho dele de fato se sentir parte da construção de uma história é para que ele se sinta desafiado né o tempo inteiro acho que esses são os grandes desafios que RH tem e se a gente não lançar mão de novas ferramentas e metodologias para identificar esses talentos são processos muito caros né normalmente os modelos é das empresas que tem mais grana para recrutar e selecionar são grandes programas né dinâmicas presenciais e muitas vezes é por mais que você tenha um ferramental fica muito no olhar do avaliador apenas né o que a tambor acredita e hoje a gente inclusive está com esse nosso programa de recrutamento e seleção para o estágio da tambor a gente também está vendendo isso para as empresas né fala cara você pode recrutar e selecionar não baseado apenas no currículo na parte técnica ou fazendo uma dinâmica presencial que é cara e que muitas vezes você não vai conseguir chegar em pessoas que estão em lugares muito distantes mas que teriam interesse em se aproximar de você na hora que você tem uma plataforma com esses algoritmos e com dinâmicas online que promovem é né que fazem com que esse usuário né esse candidato esse talento mostra o seu potencial de criatividade de comunicação de resolver problemas você já chega com um filtro muito mais qualificado né com muito mais preciso e aí as chances desse cara acertar na contratação é muito mais alta né e aí se ele acerta na contratação é porque ele achou um cara que tem um fit cultural com a empresa ele achou o cara que tem não só a competência técnica mas essas outras competências estão fundamentais que o fórum econômico mundial tem badalado pra caramba né as tais 20 competências fundamentais e tal. Entendi muito legal bom diretora de projetos cuida de projetos cuida de gente cuida de talentos humanos e você estava comentando que agora né da da descentralização do do vou chamar de pessoal né assim não tem mais aquele prédio com 30 mil pessoas elas estão espalhadas de repente você tem um mega talento lá na índia um outro mega talento no interior de são paulo como gerenciar isso como fazer com que essas pessoas produzam e vou só emendar com uma outra coisa lembra trazendo a turma da da de antigamente né que nós temos muitos ouvintes também que estão aí na sua faixa já da da melhor idade né como acreditar que uma pessoa que está com fone de ouvido ouvindo seu spotify seu deezer sua musiquinha seu podcast na frente de um teclado trabalhando em casa talvez de pijama de qualquer outro jeito nem importa ele vai realmente produzir aquele período vamos lá é tudo é muito novo né então de certa forma você tem como todo bom empreendedor é ousar e experimentar a gente teve uma experiência na tambora uns quatro anos atrás onde a gente precisou desenvolver uma solução foi uma parceria que a gente fez na época ainda que a gente estava só trabalhando com educação básica onde a gente teve que desenvolver 230 games em oito meses respeitando o conteúdo curricular quantos games? 230 em quantos meses? em oito meses eram mais de 10 mil quero ouvir sobre isso depois depois te conto aqui nos bastidores mas foram mais de 10 mil desafios em formato de quiz 230 games personagem trilha sonora e se a gente não tivesse desenvolvido um método né de trabalhar paralelizando equipe de especificação desenvolvedor a galera de interface diagramação ilustrador no brasil na américa latina e no mundo né então a gente trabalhou com paquistão a gente trabalhou com índia a gente trabalhou a gente trabalhou com muita gente aí você tem que ter uma dinâmica de equipe que trabalha com fuso horário diferente a questão da língua né do inglês em especial acaba se tornando uma questão fundamental na hora que você pensa trabalhar de forma global e na verdade a gente tinha a língua e a cultura a língua é a cultura que é um super desafiador você não pode soltar uma piada infame achando que o cara vai entender do outro lado né a coisa da do repertório cultural né então por exemplo eu preciso montar uma ilustração de uma tribo indígena e aí você tá com um cara que é um ilustrador da austrália a referência dele de índia totalmente diferente da referência do índio brasileiro é o aborígene o índio brasileiro então são desafios que você se coloque você na prática para cada problema que você encontra você você pensa na solução então a gente desenvolveu um método onde a gente paralelizava todos esses desenvolvimentos tinham os momentos né os milestones de encontro e validação e aí a coisa de você mudar rápido né o cara tem um sprint de uma semana para te entregar se naquela uma semana o cara não te entregou não adianta enxugar gelo não vou dar mais uma chance não dá para dar chance porque não dá para errar e aí a hora que você já tem que começar a buscar uma outra pessoa e aí é isso né você acha que você faz um mix de time interno de desenvolvimento muito bom muito pesadão como a galera fora trabalhando seja como no modelo né o cara está full time contigo ou no modelo frila e muitas vezes trabalhando em parceria com outras empresas e outros desenvolvedores acho que o pulo do gato é trabalhar em conjunto né sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum não tem curso na tambor que ensina tudo isso então a gente tem um curso na tambor que ensina isso tudo sim porque na hora que você fala de desenvolver a sua competência de resolver problemas complexos o conceito de um problema complexo é aquele problema que não tem uma única resposta né então digamos uma fórmula matemática newtoniana ela pode ser muito difícil mas ela só tem uma resposta né é um problema complexo simples é você vai sair de férias com um grupo de amigos só é que uns amigos gostam de serra outros gostam de praia é um problema complexo que você pode ter vários caminhos mas ele é fácil de resolver e você tem problemas complexos que são difíceis então o que a gente ensina é exatamente metodologias ferramentas e técnicas para você aprender isso validar isso na prática através dessas atividades colaborativas e ativas e uma série de algoritmos para sinalizar se você de fato está aprendendo está mandando bem ou não está mandando bem dentro daquele curso legal papo está muito legal aqui no statmiap edição especial campus party brasil 2018 hashtag cpbr 11 hashtag geek ao vivo fica de olho também no youtube.com barradio geek br ontem à noite teve o show da banda rádio geek em breve disponível no nosso canal e agora a gente vai ouvir uma musiquinha e voltamos já funk triste do naruto rádio geek que apaixonados pelo que fazem isso aí funk triste do naruto pedido especial dos nossos ouvintes da rádio geek br estamos aqui no estúdio móvel diretamente do parque de exposições do aembi na campus party 2018 aliás ontem conversei com o tonico diretor geral aqui da campus party tivemos uma uma notícia super exclusiva de que 2019 campus party número 12 aqui no aembi e a rádio geek claro estará aqui já está confirmadíssima um ano de antecedência já estamos confirmados maíra pimentel cofundadora da tambor diretora de projetos a gente está falando aqui no start me up sobre empreendedorismo sobre educação sobre novos conceitos sobre um monte de coisa legal né maíra e eu queria saber de você é tudo isso que a gente conversou no programa que eu não vou repetir mas tudo isso que a gente conversou no programa é uma tendência irreversível de inovação e educação não tenho a menor dúvida tem uma frase do vitor Hugo que eu adoro que é ninguém segura uma ideia cujo tempo chegou então as coisas às vezes podem levar um pouquinho mais de tempo para se realizar mas isso tudo que a gente falou aqui hoje né sobre é novas habilidades e competências é uma revisão da importância da relevância de certificações tradicionais modelos formais de ensino modelos tradicionais de recrutamento e seleção trabalhar com conceito de gamificação algoritmos né ajudando a gente a ser preciso e mais efetivo na hora de buscar identificar talentos é tudo isso para mim está posto né já está acontecendo né então são irreversíveis sim acho que o nosso desafio é ficar o tempo inteiro atento e conectado com o que está acontecendo no mundo eu quando iniciei a minha vida profissional eu tive uma gerente que falou para mim uma frase que eu jamais esquecerei que é a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar pegando clips no chão porque a gente não vê o avião passar então o desafio do empreendedor é garantir que a coisa está acontecendo né você tem que estar vivo todo dia isso acho que é dentro de uma pequena empresa de uma grande empresa isso é na nossa vida pessoal também né se você ficar olhando só para aquele rame rame do teu dia a dia você vai perdendo uma série de oportunidades então sim são tendências irreversíveis não tenho a menor dúvida que a gente hoje como empreendedor está se colocando no nicho de mercado que tem um problema real que é desenvolvimento né recrutamento seleção e desenvolvimento de talentos e estamos super animados né como todo bom empreendedor tem que estar legal falando em talentos é o que você tem a me dizer aí sobre skills do século 21 essa pendência nova é a isso é uma discussão global cada vez mais quente né na verdade é que está a questão das novas tecnologias vem mudando demais a forma como a gente se vê como a gente vê o mundo como a gente se relaciona né é isso chegou com uma forma de uma forma muito pesada dentro de casa e fora de casa também é a questão da automação está vindo de um jeito muito forte é a a gente sabe que muitos empregos de fato vão deixar de existir tem uma pesquisa que diz que 65% das profissões do futuro é a que as crianças de hoje né quando chegarem em idade ativa e produtiva 65% das profissões não existem não não existem hoje são as profissões que que essa galera vai ter que executar né realizar então que tipo de educação é essa que a gente tem que dar né informar então a discussão dos skills do século 21 o fato de ser um tema super quente inclusive no fórum econômico mundial já mostra que a gente tem que ficar muito atento né e aí hoje tem lá as projeções né quais são as habilidades mais importantes para os próximos 5 10 20 anos não acho que os caras estão errados muito pelo contrário e eu acho que a notícia boa é que tem tecnologia tem metodologia tem conteúdo e tem muito algoritmo para ajudar a gente a entender se a gente está de fato aprendendo ou não essas competências para ter mais chance de fazer aquilo que a gente quer da nossa vida né mas eu queria explorar com você sobre isso também um assunto que é a questão do do professor tá né porque vocês são uma empresa de educação que usa inovação e tecnologia como meio perfeito antigamente nós tínhamos antigamente assim ontem né nós temos as salas de aula o professor com aquelas turmas de 20 a 40 alunos em média e nós sabemos que assim como na questão da alimentação mundial que um dia os recursos vão acabar a questão da educação global é a a possibilidade de ter um bom professor para todas as pessoas que vão estão nascendo começa a ficar cada vez mais difícil a tecnologia a educação a distância a realidade virtual como é que ela pode ajudar a pegar um professor referência e multiplicar ele para várias pessoas e como é que a tambor está inserida nisso então vamos lá a gente começa a nossa história com educação básica né e trabalhando muito com professores hoje a gente está muito focado no varejão e empresas mas a nossa história começa daí e eu estou trabalhando com educação e tecnologia 15 anos Guilherme lá atrás quando a gente falava de inovação em escola os professores falavam cara a gente tem tantas outras questões para se preocupar é que sabe computador na escola nem todas as escolas têm internet bom resumo da história que 15 anos se passaram hoje todos os professores sabem que a questão da tecnologia da realidade virtual das plataformas dos vídeos né das dos objetos interativos são tendências irreversíveis é eu acho que a gente ganha pra caramba na hora que a gente traz a tecnologia a nosso favor que você consegue ter uma um conteúdo uma metodologia de altíssima qualidade que normalmente só está disponível por um valor super caro nos grandes centros urbanos na hora que você tem né a internet claro que você tem o desafio da infraestrutura mas na hora que você tem isso em escala com a tecnologia você pode chegar em qualquer lugar então você não tem mais fronteira e aí eu não tenho a menor dúvida que o papel do educador do presente é já é um papel que está sendo muito questionado né a forma o método o próprio conteúdo está sendo muito discutido né é então acho que ainda vem muita coisa por aí e eu sou uma entusiasta da ideia de um professor como um professor mediador aquele cara que vai estimular despertar curiosidade vai provocar e vai facilitar processos porque na prática se hoje você entra numa sala de aula e você se depara com um aluno que sei lá bicho meu filho 15 anos tarado por futebol flamenguista rubro negro louco assim tenta discutir com ele entendeu os 15 anos de idade ele sabe de muito mais história do que eu sei né é o skate que é outra paixão dele então na verdade na hora que você interage com o aluno independente da idade na hora que você está interagindo com o outro num papel de professor educando e educador é na prática se aquele tema é um tema de interesse do teu aluno ele vai te dar uma aula né então cabe a você provocar ajudá-lo a refletir e trazer a questão das tecnologias para a gente eu acho que sempre ganhar maior escala e se reinventar no processo né maravilha maíra pimentel co-fundadora e diretora de projetos da tamboro estamos chegando ao final da da start me up edição especial de da campus party deixa os seus contatos seu recado final para os nossos ouvintes então tá bom meu recado final é galera pra gente crescer e crescer cada vez mais preciso de gente boa então vou repetir o que eu já falei entre em contato com a gente pode ser por e-mail é contato arroba tamboro ponto com ponto br entra no site face insta é manda 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 e-mail manda currículo vamos tomar um café vamos nos conhecer pode ser do rio pode ser de samba pode ser de qualquer lugar dos 38 te damos conhecidos é pra gente trocar uma ideia porque é gente que faz o mundo rodar né cara então tô super correndo atrás de bons desenvolvedores maravilha bons conteudistas pra ajudar a gente a crescer mais rápido muito obrigado maíra essa foi a edição especial do start me up campus party rádio geek apaixonados pela que fazem